Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rad e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui de alguns erros que você pode estar cometendo e que você não deveria cometer jogando Diablo 4. Algumas dicas aí que vão te ajudar, principalmente meio que na metade ali do jogo, né? Que eu fui percebendo ao longo do tempo aí que eu fui jogando o game, tá? Vamos comentar então sobre esses errinhos de Diablo e também, antes de começar o vídeo, Eu só quero lembrar, se você quiser participar aí pra ganhar um Play 5, acesse imediatamente o link que está na descrição. E vamos nessa! Bem, a primeira coisa está relacionada às sidequests e sim, eu sei que no início do jogo você... Tudo que você quer fazer ali é explorar tudo, então você vai, explora com calma, faz todas as sidequests possíveis que vão aparecendo pra você e tal, e é normal. Mas a minha dica é, não dê tanto foco pra sidequests assim, claro, se você quiser fazer tudo, você faz tranquilamente, né? Mas assim, na questão de otimização e recompensa, as sidequests são bem meh, pra falar a real. Assim, elas dão uma recompensa no final que são alguns recursos que você consegue no mapa, lutando com os monstros mesmo, e dão XP. Só que a XP que as quests dão é baixíssima, tipo, é de 7k a 15k de experiência. Você consegue isso daí, cara, literalmente, eu testei ali no level 30 mais ou menos, em 5 minutos ali você consegue essa quantidade de XP. Às vezes você matando um grupo de inimigos básico, você já consegue quase 2k de XP. Então assim, não vale muito a pena você ficar focando em quests. Claro, faz o seguinte, eu entro na cidade, eu vou ali, tem uma exclamação, eu clico, pego a sidequests, e se tá no meu caminho, na minha rota da quest principal, você vai lá e faz, né? Principalmente as mais simplesinhas, porque você tem que ficar coletando a alma dos inimigos, numa área gigante, procurando coisas. O tempo que você perde ali, sinceramente, pra mim, não vale a pena, tá? Mas se você for aquele compressionista, óbvio que você vai querer fazer sidequests, tu pode fazer, mas elas são bem simples, não são bem, nem assim, legais, é um negócio mais leve e traz a maioria delas, e você não tem uma recompensa tão absurda pra você ficar fazendo, tá? Só num cenário específico que eu vou falar mais pra frente aqui, mas pra metade do jogo ali, antes ali, por exemplo, do level 50, por exemplo, mano, não se importe muito com isso não, tá? Outra coisa que tá relacionado ao cavalo, você pega o cavalo apenas lá no ato 4, uma dica aqui é que quando você pega o cavalo, ele fica desbloqueado pra todos os seus personagens, então se você começar um personagem do zero, no level 1 ele já vai ter acesso ao cavalo, que é muito bom, tá? Mas, você tem muita coisa pra fazer no mapa, ali, estátuas de Lilith, por exemplo, que é importante pra você fazer, deixe pra fazer a maioria dessas atividades que requer um pouco mais de tempo, você tem que ir pra um lugar mais longe e tal, deixa pra fazer depois, quando você tiver cavalo, porque explorar no início, assim, muito abrangente, sem o cavalo, é muito demorado, faça as coisas que estão na sua rota, assim, né? Então, abre ali o mapa que eu mostrei pra vocês já aqui, né? Aquele mapdine, vou deixar o link aí, que você consegue ver onde está todos os altares, tudo que você precisa estar nesse mapa, e aí, se estiver na sua rota, você vai pegando, tá? Mas, deixe pra explorar mais quando você tiver o cavalo, você vai precisar explorar mais coisas secundárias aí, mas depois que você terminar até a campanha aí. Então, né, o cavalo só vai lá pro ato 4, e aí você começa realmente a querer explorar, senão é muito lento e é muito demorado. Outra coisa, né, já ali, você já pegou o cavalo, por exemplo, você pode querer focar, né, já nas coisas de progresso de região. Toda vez que você apertar, abre o mapa, né, e apertar o W, você vai ter ali o progresso de região, e conforme você vai explorando essas regiões, mas você vai desbloqueando, né, coisas importantes. Você vai desbloquear ponto de habilidade, né, dois pontos de habilidade, só que assim, né, eu recomendo, pelo menos, eu tô no level 60 por enquanto, e eu tô focando aí, upar, fazer as coisas, eu recomendo você pegar até a tier 3 aqui, né, que você vai ter os pontos de habilidade. No total, são 10 pontos de habilidade extra que você vai pegar, e eles são bem importantes, então, pegue aí pra você fazer a sua build certinha. Mas, né, o que eu falei, não precisa sair fazendo missão secundária, você vai ver que eu tenho muita missão secundária, e ela vai diminuindo conforme eu chegando nas outras regiões, porque simplesmente eu fui parando de fazer, né. E se você for ver, você não precisa, por exemplo, fazer as secundárias pra você pegar o tier 3. A melhor forma pra mim é você pegar os marcos, né, você ir explorando o mapa, você fazer as fortalezas, as fortalezas dão muito renome, que tem esse ícone vermelho, e descobrir a área também, ela dá pouco renome, mas é muito fácil, né, você não precisa fazer esforço nenhum, você tem uma parte do mapa que tá meio acinzentada, assim, é porque é uma área que você não explorou, você só vai chegar aqui com o cavalo, a área vai automaticamente desbloquear, e você vai ganhar pontos, então é muito fácil. E, óbvio, os altares de Lilith, que é extremamente recomendado você fazer isso aqui. Por que que é extremamente recomendado você fazer os altares de Lilith? E tentar fazer literalmente tudo, é bastante, mas tenta fazer tudo, ó, 33, 28, 34, é bastante coisa por região, mas faz tudo. Porque os altares de Lilith, eles dão o seguinte bônus pra você, ele pode dar mais 2 de ataque, mais 2 de inteligência, mais 2 de destino, enfim, ele pode dar mais 2 de qualquer atributo, ele pode aumentar a sua quantidade de óbulos máximos, que você tem, e o melhor de tudo, é que ele te dá pontos de excelência também, então você pode ganhar pontos de excelência desbloqueando as estátuas de Lilith, e você vai querer pontos de excelência, meu amigo. Então faça o máximo que você conseguir de estátuas de Lilith, e consequentemente, fazendo isso, você já vai conseguir aumentar a tira do mapa, bastante, sem necessariamente fazer muita side quest. Outra coisa que muita gente pode aí errar, é na questão de reciclagens de lendários, o que fazer com os lendários, basicamente. Os lendários, eles tem uma característica, que é um status exclusivo, que é o que aparece ali de laranja, e que dá um bônus pro seu personagem. O que é a minha dica aqui? Nunca venda lendários, não venda, só venda os itens que não são lendários, que é a forma de conseguir dinheiro, inclusive, e o que eu faço com os meus lendários, pelo menos? Você pode pegar e guardar os lendários todos no baú, e você ir pegando os lendários que tem o aspecto igual. Então, por exemplo, eu tenho esta lâmina aqui, se eu tenho outro lendário, que dá o mesmo status laranja ali, do exército dos mortos, não tem porque eu ficar mantendo ele no meu inventário, se eu não vou utilizar. Você pode ir lá, no ferreiro, desmantelar, pra pegar os itens que ele te dá. Outra coisa que você pode fazer, é, claro, e no ocultista, né, extrair o aspecto da arma. E aí você já vai pegar o aspecto, e ele vai ficar dentro do seu inventário ali, e se você precisar utilizá-lo, você já coloca numa arma. Entretanto, extrair aspecto gasta dinheiro, e você não sabe se você vai necessariamente utilizar aquilo. Então, a melhor opção, que eu recomendo, é você colocá-los dentro do baú. Põe lá no baú, e quando você for montar sua build, que precisar, você vai lá no baú e vê qual que você precisa, pra extrair o aspecto deste item. Quando você... Outra coisa que eu acabava deixando passar, e muito, são as quests prioritárias. Quando você abrir o seu diário de quests ali do lado, né, do mapa, vai ter um iconezinho, do lado do ícone azul, que é tipo uma cruzinha. Este ícone aqui, ele te dá quests prioritárias. Essas quests prioritárias, elas aparecem de vez em quando, ali pra você. Então, por exemplo, quando você vai liberar o cavalo, o jogo, às vezes, não te avisa. Ou você avisa, eu não percebi em nenhum momento. Ele vai direto pra cá, então você tem que ficar ligado aqui. Eu só percebia que eu tinha esse tipo de quest aqui, porque quando eu ia na cidade principal, aparecia este ícone no mapa. Eu ouvi, falava, opa, tem um negócio pra fazer aqui. E o jogo não avisa muito, ele vai liberando esporadicamente ali, essa quest, e ela é necessária, pra você progredir, pra você liberar coisas no jogo, e etc. Então, de vez em quando, dá uma olhada aqui, né? Ou olha no mapa, que você vai ver esse iconezinho aí. E muita gente deixa passar, e eu deixo passar pra caramba isso aqui. Outra coisa que, eu cometi um erro também, e eu não sabia disso, né? Que é, os aspectos ali, quando você coloca. Eu achava, que quando você tinha um aspecto aqui, você podia colocar ele infinitamente, dentro de um item. E isso não é verdade. Se você pegar um equipamento aqui, e colocar o aspecto nele, como foi nesse caso aqui, ao invés dele aparecer, só laranja, ele vai aparecer, gravado, habilidades principais, blá 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 blá. Ou seja, se tá gravado, eu não posso, mais, extrair o aspecto daquele item, ó, ele fica bloqueado. Então, simplesmente, você só pode usar esse aspecto, que você extrai da arma, uma vez. Então, se você utilizar em um item, e você não tiver outro estátua, ou outro aspecto desse aqui, você não vai poder reutilizar. Você vai ter que esperar pegar um outro lendário, com esse aspecto, pra você retirar dele, tá? Então, aspectos colocados dentro de lendários, eles não podem ser removidos, eles ficam com o status, gravado, escrito, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque eu já fiz besteira com isso aí. Outra coisa que muitos esquecem, é de ir na alquimista, isso que é bem bobo, né? E aprimorar a sua poção, tá? Você acaba esquecendo disso, e a cada 10, 15 níveis ali, ele vai falando pra você ir lá, e aprimorar a poção, e ela aumenta bastante a cura, no seu personagem, e ela vai ser útil, pra você, tá? Isso aqui é o efeito da poção, que ele cura mais, e não a quantidade, né? A quantidade você desbloqueia, explorando o mapa, como eu falei ali. Então, faça isso aqui. Ainda na alquimista, né? Uma coisa que, a gente acaba ignorando muito, pelo menos eu, só assim, é a criação de elixir, cara. Os elixires dão bastante status, pro seu personagem, tá? E você pode utilizar em diversos casos. Inclusive, por exemplo, você consegue fabricar muito, muito elixir, cara. Olha isso aqui, a quantidade de item, que eu tenho, pra fabricar elixir. E os elixires, ele tem uma coisa interessante, que não é o que ele dá, por exemplo, ah, esse aqui dá resistência a dano de sombra, eu não tô nem aí, pro dano de sombra. Todos eles, aumentam a experiência em 5% por 30 minutos. Então, é interessante, mano, 5 quinho mais ou mais de XP, não é muita coisa, mas, dá a diferencinha, né? Então, usa elixir, tem quanto tu tiver. Fabrica aí, você vai ter um monte de item, provavelmente, pra fabricar. Fabrica elixir, seja feliz, e fique com 5% a mais de XP, de alegria. Você não pode acumular elixir, então, você não consegue acumular a experiência, claro, tá? Mas, faça isso. Eu acabava esquecendo muito, e agora eu tô começando a tentar me acostumar, a utilizar mais os elixires. E por último, no ocultista, a gente tem a opção de encantar item. O que seria encantar item? Basicamente, você pode substituir o status do item, né? O item, ele tem vários status, no caso desse aqui, por exemplo, ele tem resistência à eletricidade, veneno, redução de dano, e 2 graus de uma skill minha. Você pode selecionar um afixo que você, por exemplo, não gosta tanto, e trocar. Ele vai aleatoriamente buscar um outro. O problema, cara, é que, literalmente, não vale a pena você fazer isso, dependendo aí, de onde você tá. Cara, eu tô no levo 60, e ainda não vale a pena você sair fazendo isso, com os seus itens. Você vai querer fazer isso com armadura muito fixa, quando você tá com a build prontinha, porque, é caro, demais. Ele vai aumentando. A primeira, tipo, ela não é tão cara, 65 mil. Mas eu vou pegar aqui a minha arma, por exemplo, que eu já substituí algumas vezes. Olha o valor da próxima mudança. 1 milhão. Eu tenho só 3 milhões. Então, assim, não vale a pena você ficar fazendo isso aqui. Vale a pena, no máximo, você fazer uma vez, porque a primeira vez é mais barata. Essa daqui, eu acho que eu fiz uma ou duas vezes. E olha o valor que ela estacou. Pelo menos eu consegui um status bom nela. Então, assim, dependendo, não vale a pena. Ó, você vai ver que essa aqui, por exemplo, eu não fiz. Então, tá baratinho ainda, 91. Mas se eu fizer, ele vai aumentar de valor. Ó, essa aqui, por exemplo, né, 101 mil. Se eu pegar aqui e mudar ela, encantar, beleza, né, pego aqui um sufixo qualquer e, ó, ó o valor se eu quiser fazer de novo. Se não vem uma parada que eu quero, por exemplo, eu quiser fazer de novo, 500 conto. Então, aumenta muito, tipo, aumenta 5 vezes. Eu não sei se é de 5 em 5 vezes, mas aumenta muito. Então, não vale a pena você ficar fazendo isso ainda mais, assim, acho que só muito late game, tá? Eu ainda não tô late, late, late gamezão ainda. Ainda tenho um nível de dificuldade a mais pra desbloquear. E ainda pra mim isso aqui é muito caro, não vale a pena. Então, não gasta muito seu dinheiro com isso aqui não, sinceramente. Até porque, se você tiver antes do level 60, 50, você vai trocar muito mais constantemente de item. Então, você só vai jogar dinheiro fora. Mas, muchachos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês aí. Eu acredito que esse aqui foram alguns erros a mais aí que eu tive, que eu percebi, pelo menos, que eu cometi. E que eu espero que isso auxilie alguns na sua jornada. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.